Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado gráfico semanal ontem, um dia para baixo, como você pode ver no diário. E olha aí, rapaz, os 60 minutos, a gente tem fundo, topo e por hora ainda tem fundo mais alto. Isso quer dizer que se essa correção para, o mercado volta a subir e rompe esse topo aqui, dá sinal de retomada. O que não pode acontecer é continuar descendo e passar aqui pelo 97,740, que é a mínima desse mercado para baixo. Se você opera um mini índice ou um mini dólar, tem vídeo no canal e um grupo fechado no Telegram, onde eu te dou todo o suporte. Abre o mercado, coloco as marcações e vou colocando áudio à medida que o mercado se move, para te ajudar na leitura e na sua consistência. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela. Boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo, vai. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Vamos falar da Magalu, vamos falar da Oi, vamos falar também de ações que, olha, podem perder o fundo. E aí, já viu, né? Vai para a mão do pessoal da ponta vendida. Direto agora os percentuais do dia de ontem. O mercado fechou 2,20 negativo. Dólar para o alto, 2,20. Ações em destaque na ponta comprada? Quase nada, rapaz. Dá uma olhada aí. Para baixo, a coisa foi séria. O que você faz agora é dar um pause. Anota tudo aí, tenha calma para fazer o seu bom estudo, tá ok? S&P 500 na tela. O S&P 500 está fazendo um topo que é a mais baixa que o topo anterior. Isso não é bom. Precisa parar por aqui e romper esse topo. Aí sim, sinal de retomada. Motivo lógico e matemático para isso? Não existe, mas o mercado é louco, faz o que quer. Se continua descendo e perde esse fundo, a coisa fica feia. Só em perder esse fundo aqui, olha, já é o suficiente para todo mundo empurrar na venda. O Petróleo Brand Futuro, olha aí, rapaz. Negativo agora, 2,30. Como você pode ver, ele já fez uma máxima, foi lá em cima. E depois dessa máxima, vem fazendo um movimento para baixo. Agora é acompanhar. O bom seria que o Petróleo Brand Futuro perdesse esse fundo do 9,697. E aí a gente ia ver o petróleo para baixo. Pressionando menos a inflação. O governo brasileiro ia amar isso. Porque não adianta nada da isenção de imposto. Se esse petróleo aqui, rapaz, vai a 200 dólares. Não adianta nada. A gasolina continua subindo, não tem conversa. Voltando para o nosso mercado, o nosso gráfico. Começando o nosso vídeo com MRV3 na tela. 9,47 é o meu ponto de estudo. A correção precisa parar. O mercado precisa encontrar fundo e fazer retomada. Como você vê aqui, são topos e fundos ascendentes. A empresa, a ação, quer fazer o quê? Retomada. Precisa ajuda do mercado. Agora, BBDC4, Bancão Bradesco, 16,85. Já tem muita gente querendo operar na ponta vendida. E por quê? Porque é uma ação para baixo. Perdendo fundo, o pessoal vende. Agora, Cielo na tela e olha esse topo de euforia. 10 horas da manhã. Veio aqui, recusou e olha para baixo. E para baixo com força. Começando do zero parte 1 e começando do zero parte 2 em domb3.com.br. Página vídeos. Lá você vai aprender esses padrões de mercado e nunca, se aprende direito, vai bater na compra antes de uma recusa de topo. Está ok? Agora, na tela, MYPK3, a pedido de vocês, é um caixotão e o 16,47. Que precisa que a ação pare a correção e rompa dentro do horário do operacional. Via na tela, 2,47 é o ponto. Dá atenção na recusa de topo. Você consegue ver a recusa de topo? Se sim, coloca nos comentários. Precisa parar e romper dentro do horário do operacional. CAST3, rapaz, foi lá em cima, deu bonita a operação e agora está devolvendo tudo. Tem que parar com o fundo mais alto e romper o 1,31. Isso aqui foi uma aula que a gente deu muito bacana. Está no canal Procura porque vale a pena, viu? MEAL3, a pedido de vocês, o que a gente tem aqui? Fundo, topo e, por hora, fundo mais alto. Se desce aqui e perde o 1,51, certeza. O pessoal da ponta vendida vai empurrar na venda. É a ação em tendência de baixa perdendo fundo. Se rompe aqui, o pessoal da ponta comprada desperta. Qual é o problema que você pode fazer essa operação? Ela recusar topo e aí, rapaz, você vai para baixo. O que você tem que fazer? Você vai fazer essa operação? Ficar de olho nela o tempo todo e proteger o positivo. Agora, CVC B3, que fez aqui sinal de retomada, mas começou uma correção e continua para baixo. Isso aqui é uma outra operação, não conta agora. O que não pode perder é o 6,45. RRRP3, rapaz, tem fundo, topo e topo de euforia, por hora. Fundo mais alto se rompe o 3,3,21. Certeza, o pessoal da ponta comprada desperta. O que não pode é perder o 30,90, porque se perde, o pessoal da ponta vendida vai empurrar na venda. Azul 4 já perdeu 11,59. É a ação em franca tendência de baixa, em um mercado muito difícil, em um setor muito difícil. É uma tempestade perfeita. Por hora a ação vai para baixo, tem nada para fazer aqui, viu? Quale 3 na tela, 12,80. Tem que esperar para ver se segura, volta a subir e rompe dentro do horário do operacional. Já deu dinheiro para quem operou no 11,90. Se você fez isso, coloca nos comentários, me deixa saber. Pessoal, para que o meu trabalho tenha algum desempenho, algum resultado, para que eu possa chegar a um número cada vez maior de pessoas e levar o que eu sei para as pessoas que precisam aprender, o que eu preciso de você que está ouvindo, é que você deixe um like, faça um comentário e, se possível, compartilhe. Mas o comentário pode ser qualquer um. Me dá um bom dia, um boa tarde, pergunta alguma coisa. Isso ajuda muito. Chamam isso de engajamento. Eu chamo isso de amizade. Se você vem aqui e colhe alguma coisa que te traz o bem, você pode semear o bem. Como é que você semeia o bem? Qual é a sua semente aqui no YouTube? Você escreve bom dia, boa tarde, olá é o suficiente e deixe o seu like. Assim você mostra a sua amizade e eu continuo por aqui trabalhando, servindo o maior número de pessoas possível. Vamos juntos? Conto contigo. Agora, home 3 na tela e muita gente quer home 3. Preste atenção, porque é uma ação em franca tendência de baixa. Se você olhar os múltiplos dessa ação e os fundamentos, vai descobrir que vale a pena fazer um bom estudo e eu quero montar uma posição nessa ação. Não tenho ela. Eu quero montar essa posição. Vou comprar em qualquer ponto? Não. Vou começar a montar dentro da análise gráfica e depois eu vou aumentando essa posição até que ela esteja pronta. Ficou pronta a posição? Eu deixo lá até que ela me leve na operação 100% chegue no meu alvo ou no meu stop. Assim, simples, com racional. E 11,90, rompendo aqui o primeiro sinal de retomada. Agora, IRBR3, que não pode perder o 1,98, que é a mínima da ação até agora. Deu para colocar dinheiro no bolsito, está em correção, precisa parar. Parando aqui, é fundo mais alto, rompendo o topo. O pessoal da ponta comprada desperta. A dona Oi, que ontem derreteu. Rapaz, buscou 0,49, que é suporte. E a gente tem que ficar de olho. Porque perdendo 0,47, é que a coisa fica muito séria. E tem alvo para baixo, nosso vídeo, lá em domb3.com.br, página vídeos. Dom, vai lá. Se o mercado continua para baixo, rapaz, vai empurrar a ação para baixo sim. Vai no alvo e olha, desce ainda mais. Descobre qual é o alvo no vídeo. É importante, viu? Na tela agora, M-Gluck. Olha aí, rapaz. Fez uma bonita retomada, andou de lado aqui. A gente colocou uma linha e ela pegou esse topinho aqui, está vendo? Olha, pegou o topinho, recusou e está voltando. Está no caixotão. Quem está na operação, cuida da operação. Não foi no alvo, não foi no stop. É a operação em andamento 2,67. Gráfico do Bitcoin na tela, todos os dias a gente coloca o gráfico aqui, Bitcoin negativo, 4,47. Como você pode ver no gráfico, de 60 minutos. Está em cima de uma linha de tendência de alta, onde o Bitcoin tenta fazer retomada. Perder essa linha de tendência de alta aqui, o pessoal da ponta vendida vai operar sim. Mas o mais importante agora é não perder esse fundo. Perdendo esse fundo aí complica demais, porque o sinal de retomada vai embora e ainda tem coisa para acontecer no governo americano e no mundo que pode levar o Bitcoin ainda mais baixo no seu preço. Então acompanha aqui, porque aqui eu te conto a verdade no gráfico todos os dias. Agora aquela conversa franca com você, investidor de longo prazo. Todos os dias eu venho fazendo isso. Compartilhe o nosso vídeo com um amigo que quer entender um pouco mais de negócios, economia, de mercado. Fala, olha, vê até o final do vídeo, porque não é só ponto verde não. A gente fala de mercado aqui. O que a gente tem na economia agora é muita gente negando a verdade. Existe sim uma recessão. Essa recessão já é presente. Ela vai se tornar numérica. Vai se tornar dita no papel logo, logo. Essa recessão está afetando e vai afetar muito o governo americano, o povo americano, todo o povo europeu. A coisa lá está pior do que nos Estados Unidos. Existe uma crise de energia mais séria na Europa e ela é mais séria do que estão dizendo. A ponto do alemão comprar forno a lenha e comprar lenha. E olha, não tem forno para todo mundo e não tem lenha para todo mundo. Você imagina uma coisa de 1.400, rapaz. Você está aqui em 2022 e comprar forno a lenha e lenha estocar na sua casa porque você tem medo de ficar no frio, porque não tem gás para todo mundo. Pode acontecer isso? Então tem muita gente já se precavendo. Esses são indícios sérios de que a coisa não anda muito bem. Preste muita atenção. A Europa é muito industrial. A Alemanha é muito industrial. Se para essas indústrias, a cadeia de produção é quebrada de forma muito bruta e isso pressiona ainda mais a inflação no mundo todo. Não existe o oba-oba que estão dizendo por aí. Dá um jeito de entrar em canais da Alemanha, da Inglaterra, ver como é que o pessoal está por lá. Se você não fala alemão, eu também não falo, tem sempre um brasileiro que vive por lá e você entra no canal da pessoa e pergunta para ela como é que está o dia a dia, a vida lá, a verdade fora da mídia. Você vai descobrir que a conversa é outra e que a realidade está dura. Agora, preste muita atenção, deixa o mercado mostrar a retomada que por hora não existe. Ele fez exatamente aquilo que está fazendo até agora. Ele faz topo, fundo, aí faz essa retomada que empolga todo mundo, aproxima da média e depois para baixo. O que ele fez aqui foi estar longe da média, voltou na média e começou a descer. Perdendo fundo no 60 e no diário, continua o mercado para baixo e tudo aquilo que você está ouvindo, rapaz, que está barato, está uma maravilha, nunca teve tão bom, vai ficar mais barato, pode ter certeza. Se o mercado perde o fundo aqui no diário, você vai ver o que estão dizendo que está barato hoje, ainda mais barato. Então, aguarda nos 60 minutos para ver se tem pivô de alta. Não tem e não tem motivo lógico, mas o mercado é louco. Faz o que quer e aí sim, com sinal franco de retomada no mercado, você começa a estudar algumas empresas que estão realmente muito abaixo do seu valor patrimonial e que existe ali uma oportunidade. Home é uma das empresas que eu estou estudando, não estou recomendando para você por causa dos seus múltiplos. Aí sim eu vou procurar uma entrada com o mercado e a ação fazendo pivô, sem inventar nada. Um setup do semanal e setup do semanal com rompimento. Esses dois vídeos te mostram a retomada do mercado. Muito obrigado, eu sou o Dom, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.